Hoje dia 10 de agosto, quinta-feira, e eu estou aqui na esquina da rua Marechal Deodoro com a Rio de Janeiro, onde aconteceu um acidente de uma caminhonete Hilux, com uma D10. D10. Então, vou mostrar aqui, bastante estrago, na rua Rio de Janeiro com a Marechal Deodoro. A caminhonete está assim, a Hilux e a D10, como você pode ver, assim, um choque na esquina. Aqui, só lembrando que é a rua Rio de Janeiro, esquina com a Marechal Deodoro, bem no centro de Roncador, próximo ao Colégio Estadual General Carneiro, aqui, ó. Uma colisão entre uma D10 e uma Hilux. Segundo testemunhas aqui, só danos materiais, felizmente, não é? Mas, a imagem não é nada bonita, né, gente? Um dos dias. Um dos dias. Só lembrando que aqui é Rua Rio de Janeiro, esquina com a Marechal Deodoro, nesta quinta-feira, 10 de agosto de 2023, só para que você se localize e é próximo ao Colégio Estadual General Carneiro. Só para que você tenha noção da batida. Então, vou encerrar aqui. É, não é normal, né? Uma imagem bastante estranha.